I know you want it Advaldo Rei, caralho Não adianta chorar, vou mais cativei e não E vou te comer e abandonar Essa é a lei do Heitor e não adianta chorar, vou mais cativei e não E vou te comer e abandonar Essa é a lei do Heitor e não adianta chorar Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Nada! Sou maluco! Sou autista! Sou maluco! Sou autista! Sou autista! Sou autista! Sou maluco! Sou autista! Vai se fuder, mano Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara É impressionante Que susto, que susto, meu Deus do céu Jesus Cristo Puta que pariu Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry Potter Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, vai sentando na vassoura É muito tempo, hoc nomina Rasta, vE 어떻게 é? Parece que acabou de irrecon Sponge'u No te louco Eu podia dev Transcrição e Legendas por Quintena Coelho